Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez. Para quem é novo aqui no canal, sou a Aninha Nazário e meu Instagram se chama Vovó Faz Laços Oficial, tá? No vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês como é que eu faço meu lacinho cruzado com ponta, tá? Tem várias formas de fazer, e eu selecionei uma das formas de fazer aqui com vocês, tá? Eu já tenho esse lacinho aqui ensinando ele na base, né? Fazendo base com ele, fazendo ele no gabarito, fazendo na marcação. Vou deixar todos os links aqui pra vocês, desse lacinho lindo, tá? Que serve tanto como laço, né? Como base também, tá bom? Então, não deixa de ver a descrição do vídeo, tá bom? Lembrando que os materiais que eu tô usando aqui, ó, são todos da Via Mendes e Cia, tá? Vou deixar o link também do Instagram do pessoal aí. Fita Sinimboa Dourada, e aqui essa linha número 40, hashtagzinha em acrílico, espelhado, da Infinito A, da Carla Cristina, tá bom? Esse mês de novembro, quem fizer uma compra usando o meu coto de indicação VFL, vai concorrer a um vale-compras no valor de 250 reais no final do mês, tá bom? Então, vou deixar aqui o site da Carla, tá? Além desse material da tag, né? Ela também vende ela em metal, e tem vários outros materiais lá no site da Carla, tá bom? Então, tudo na descrição do vídeo. Não deixa de usar o código de indicação VFL, senão você não vai concorrer, tá certo? Só se usar o código. Então, bora lá o passo a passo dessa lindeza de hoje, tá bom? Esse lacinho aqui é um lacinho, que depois de pronto, pessoal, ele não fica muito grande pelas medidas que eu usei. E também é um laço que não dá pra fazer ele muito grande, senão ele vai ficar todo desengonçado. Assim, todo meio feinho, né? Deixa eu ver, né? Eu botei minha fita métrica, que eu já não estou achando por aqui. Só um instantinho, vamos usar uma que tem aqui na mesa mesmo. Ó, eu aconselho assim, né? Na minha opinião, na minha opinião, tá? É um lacinho que não fica muito grande, bem delicado, ó. Ele aqui tem aproximadamente 11 centímetros, né, gente? Só que ele não é volumoso, ele não é grande. Então, assim, ele é ideal para um... Para um... Quem gosta de lacinho delicado? Tá? Para bebê. Oito meses, já fica... Acho que fica legal, né? Então, assim, é uma opinião muito pessoal, tá? Pra mim dizer pra vocês pra que idade serve esse lacinho. Tá? Pra Laura mesmo, eu faria um tamanho maior. Laura tem três anos, minha bebê. Então, assim, fica bonito na Laura. Mas não fica um laço grande, como eu gosto de usar laço grande. Então, ele é um laço pra mãe que gosta de laço delicado e pequeno, tá bom? E olha que lindeza, gente. Ele todo no dourado, no meio, né? Esse detalhe do meu dourado. Com a tagzinha da Infinito A. Meu Deus, ficou impecável esse laço, tá? Pra essas medidas aqui, eu usei, ó. 51 centímetros. Pra esse aqui, sem ponta. 46 centímetros. Não, esse aqui eu usei 51 centímetros. Ou não foi 41, deixa eu ver. Não, esse aqui foi 46 centímetros, tá? 46 centímetros, o sem ponta. Inclusive, eu já tenho ele aqui no canal, vou deixar o link pra vocês, tá? 46 centímetros. 46 centímetros para o sem ponta. Com ponta, 51 centímetros. Deixei aqui pra ponta 6 centímetros. Tá? 51 centímetros, deixando 6 centímetros para a ponta. Desse mesmo 51, eu deixei 6, tá? Não foi 51 mais 6 centímetros, não. É 51 centímetros. Dessa medida, eu tirei 6 pra ponta. Cortei ele aqui na maquininha de selar. Olha como ficou bem no limite. Então, se você for fazer o seu aí com isqueiro, selando com isqueiro, deixa 7 pra ponta. Tá? 7 para a ponta. E... Se você quiser deixar, por exemplo, 7 pra ponta, né? Com mais 45. Então, você faz com 52 centímetros, deixando 7 centímetros para a ponta, tá? Se você quiser fazer do jeito que está aqui, né? Selando na máquina de selar. Por que eu digo isso, pessoal? Porque se você errar o corte da ponta, você tem um espaço a mais pra você tá corrigindo esse corte. E se você deixar 6 centímetros bem exato, se você errar aqui, por exemplo, tem como eu cortar essa ponta novamente? Não vai ter, porque senão vai ficar uma ponta muito curta, não vai ter lógica, entendeu? Então, assim, deixa, faz ele com 52 centímetros e deixa 7 pra ponta. É isso aí. 52 centímetros, tirando 7 centímetros para a ponta. Tá bom? E vai ficar legal. Pronto, esse aqui eu fiz com 51, deixando 6 pra ponta. Porque eu cortei na maquininha de selar, e como eu já tenho um corte bem certinho já, né? Com a pinça tudinho, deu certo pra mim. Mas pra quem é iniciante aí, que ainda tá ajustando esses cortes, deixa a ponta com 7, tá bom? E pode fazer também 51 deixando com 7 centímetros de ponta. Vou deixar aqui na descrição pra vocês essa anotação, tá bom? Então, bora lá. É, ó, minhas tagzinhas aqui, ó, da Infinito A. Que coisa mais linda, né, gente? É, a etiquetazinha que eu vou usar aqui no meu biquinho de pato, tá? É da Naela Estúdio. É da Ruth aí, a colega que me enviou esse material lindo, tá? Ó, a etiqueta dela é perfeita, pessoal. É de cetim. O tamanho que eu pedi pra ela lá, 1x2, tá? Que é o tamanho que eu gosto de usar, que dá bem certinho aqui, ó, no biquinho de pato. Tá bom? Então, vem todas cortadas, ó. Vou deixar o link também aqui dela, os contatos dela aqui, também na descrição pra vocês, tá legal? Ela faz muita coisa interessante. Ela também tem um canal aqui no YouTube. Vou deixar pra vocês também o link do canal dela aqui, tá? Todas as informações que eu tiver dela, eu vou deixar na descrição. Biquinho de pato que a gente vai usar aqui, tá? É, 6 centímetros, tá bom? E o que que eu fiz aqui? As meninas me pedindo um tamanho maior. Pra quem já assistiu o outro vídeo, do laço com os 46 centímetros, me pediu um lacinho maior. Então, vamos fazer ele maior, tá? Trouxe uma medida maior pra vocês, eu tô usando fita dupla. Aqui eu tô usando a fita vermelha da Sanding, como eu já falei pra vocês. A 40, tá? E aqui as fitas Sinibu, a número 9 e a número 2, tá? Ó, pra fazer o acabamento. Então, bora lá. Deixa eu falar pra vocês. Aqui eu botei uma medida de 7 centímetros para a ponta. Totalizando tudo aqui, ó. 54 centímetros de fita dupla, tá? E deixei, nesses 54, eu deixei 7 para a ponta, tá bom? Justamente porque se eu quiser fazer alguma correção na ponta, eu tenho espaço pra isso, tá bom? É, falando aqui também, pessoal, ó, esse arrobazinho aqui, foi o André que fez pra mim da E-Studio, tá? 3D. Vou deixar também o link do André pra vocês aí, tá bom? Lembra da descrição do vídeo, tem muitas informações aí interessantes. Então, bora lá. Ó, no meu lado direito aqui eu marquei 7 centímetros. Depois que eu marquei os 7, eu trouxe essa ponta pra cá, ó, pro alfinete, né? E marquei o meio, tá? Fiz isso aqui, ó. Tava fazendo os testezinhos, tá, pessoal? Por isso que tá marcadinho assim. Então, o que é que eu faço? O que eu quero que fique pra lá dentro, né? Essa pedra assim que fique pra dentro aqui, ó. Eu vou usar ele pra cima, tá? Vou vir aqui com o meu lado direito, onde tem os 7 centímetros. Vou passar por baixo desse alfinetezinho aqui, ó. Que é a marcação do meio. E vou fazer isso aqui, ó. Vou alinhar. Vou alinhar ele aqui como se a gente fosse fazer um boutique. Só que não é um boutique, né, pessoal? Vai ser o cruzado. A gente vai fazer isso aqui, ó. Encontrar eles aqui, ó. Os dois alfinetes. Esse alfinete aqui, ele vai ficar rente a essa marcação aqui, ó. O meio da fita. Tá? Aí, a gente já vai segurar ele aqui, auxiliando com o bico de pato. Se eu deixar de falar alguma coisa, eu vou deixar na legenda do vídeo, tá bom? Todo material, todas as medidas eu vou deixar também na descrição, tá? Então, não se preocupa. Preste atenção aqui. Se não entender quando estiver fazendo um laço, só é voltar o vídeo. Ó. A outra alfinete aqui, ó. E o outro aqui. Fiz isso. Vou girar isso aqui, ó. Quando a gente gira, pessoal, aqui sempre vai dar uma sobrinha na fita. Então, a gente vai ter que cortar pra deixar todas as duas iguais, tá? Aqui, ó. Eu já até cortei, inclusive, quando eu tava testando aqui. Mas, quando eu girei agora, deu uma sobrinha novamente. É uma sobrinha desconsiderável, bem pouquinho. Mas, mesmo assim, eu vou tirar ela, tá? Porque essa sobrinha pode dar diferença no resultado do laço. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Vamos vir aqui por cima. Colocar aqui em cima. Arrumando tudo, tá? Com muito cuidado pra não sair nada do lugar, tá? Pronto. Aí, a gente agora vai dar um ponto aqui no meio, com a linha e com a agulha. Só pra segurar isso aqui, ó. Tá? Só pra gente segurar isso aqui. E auxiliar a gente. Quem tiver gabarito aí, quiser fazer num gabarito, pode fazer, tá? Gabarito de... Se eu não me engano, acho que é o de 11. Resolvi fazer assim na marcação. Porque eu já fiz vários num gabarito, né? Tem vídeo aqui ensinando a fazer a base. Vou deixar aqui pra vocês base com esse modelo de laço cruzado, tá? Não sei se eu falo o nome do laço no início do dia, né? Laço cruzado, tá, pessoal? Pronto. Eu dei o pontinho aqui, agora eu vou tirar todos os alfinetes. E vou... Fazer isso aqui, ó. Vou pegar esse meinho aqui, ó. Onde tem um pontinho, eu vou juntar aqui embaixo. Já vou vendo que tá tudo igualzinho, tá vendo? E o que é que a gente vai fazer aqui agora? Vamos juntar assim. Quando não conseguir mais fechar, você vem aqui com o isqueiro, ó. E marca, tá? Só mais uma diquinha aí. Pra você encontrar um meio mais fácil. Aí, você vem aqui agora, bota o dedo aqui no meio, né, de tudo, ó. E faz isso aqui, ó. Tá? Ó, a marcação aqui, ó. Nesse Vzinho. Aí, vem arrumando, tá? Arruma. Não é fácil, tá, pessoal? Você vê assim de primeira, você vê bem fácil. Mas esse laço aqui eu já treinei bastante. Então, se você quiser ficar craque nele, não vai ser de primeira não, tá? Então, não desanima. É um lacinho fácil, simples, mas ele, às vezes, por prática mesmo. Isso é em tudo, pessoal, que vocês forem fazer. Se não tiver prática, né, fica mais difícil. Mas não desista, não pare até se orgulhar de você, tá bom? Ó, essa abinha aqui, ó, ficou mais pra fora, né? Deixa eu ver se eu boto ela mais pra dentro. Deixa eu pegar aqui minha pinça. Eu quero deixar, deixa eu ver aqui. Quero puxar ela mais pra cá, pra não ficar aparecendo tanto, né? Ó, ajeita, ó. Ajeitei aqui também. Essa daqui que tá por cima, tenta deixar ela rente aqui, ó, certo? Aqui do lado você sobrepõe um pouquinho, pra não ficar abrindo quando você fazer o alinhavo. E pronto, aqui tá o laço, certo? Essa distânciazinha com essa tem que tá igual, tá? Pronto, o laço já está pronto. Eu acho que ele não vai ficar muito grande, não. Porque esse laço não presta muito grande, não, tá? Porque, como eu digo, senão ele fica sem formar. Ele não vai ficar muito legal. Então, assim, é um laço pra ser feito pequeno mesmo. Isso, na minha opinião, tá? Quem quiser tentar ir com mais centímetros, é só tentar e ver o resultado. Ó, vamos alinhar aqui, ó, essa distância é essa igual, né? Pra ficar bem certinho. Bora pro alinhavo agora. O primeiro ponto a gente não vai dar aqui embaixo, tá? A gente vai dar aqui nem no meio e nem muito em cima. Pra fazer esse efeito aqui, ó. Esse efeitozinho curvado aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse efeitozinho aqui, ó, tá? É esse pontinho que a gente dá afastado da pontinha aqui, ó. É pra dar esse resultado. Ó, o primeiro ponto. Deixa eu ver isso aqui, isso tá bem marcadinho no meio. Ó. Deixa eu botar logo aqui, ó. É isso aqui mesmo, ó. Fazer mais um pouquinho pra trás. O primeiro... Mais ou menos, pessoal, deixa eu ver quantos centímetros tem isso aqui. Que pra quem é iniciante, né? Tudo quer saber os centímetros, ó. É quase um centímetro. É uns sete e oito centímetros isso aqui, ó. Então, bora lá. Primeiro. Ó o segundo, ó. Tá? Segundo. Aí, terceiro e quarto. Terceiro. Vou puxar mais um pouquinho esse terceiro. Só um pouquinho a coisa. Terceiro. Deixa eu ver aqui no olho, ó, pra não ficar muito desproporcional. Terceiro. Quarto. Deixa eu ver aqui, tá, gente? E aqui é onde tá o segredo, né? Ó. Terceiro. O quarto. Aqui tem que cruzar atrás, ó, pra pegar esse encontro. E o quinto. Vocês vão vendo no olhamento de vocês... Que fica a mesma distância os pontos, né, ó. Esse aqui ainda ficou torto. Mas dá certo. Ó como ficou torto esse ponto, ó. Mas tudo bem. Ele tem que ficar reto, tá? Igual esse outro aqui, ó. Ficou totalmente torto. E aqui o sexto ponto... A gente não dá também muito na ponta. Dá mais ou menos aqui. Tá? Bora puxar pra ver? Mesmo ele ficando assim, a gente puxa pra ver como vai ficar, né? Se ficar muito feio, a gente desmancha e faz de novo. Ó. Tá vendo que não ficou com problema? Agora, tente deixar bem retinho, né? Ó. Aí, aqui agora, gente, é arrumar. Tá? A gente vai dar umas voltinhas aqui. Não precisa esmagar o laço. A linha ainda ficou curta pra mim fazer meu arremate. Mas eu vou fazer assim mesmo. Não tem mais jeito, né? É porque muita coisa só acontece quando a gente tá gravando o vídeo, né? Muitos imprevistos. Ó, foi um arremate aí bem legal. Arruma. Tá, gente? Arruma o laço. Ó, como ele já ficou formatozinho, ó. Bem arrumado. Se você fizer essa alinhavo, tá? Perfeito. Respeitando a largura tudo igual, né? Fica assim, ó. Perfeito. Tá? E aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Ó, arruma. Arruma que fica tudo bonitinho aí, ó. Fica aquela curvinha aqui. Pronto. Eu fiz isso aqui. Tá? Aqui, ó. Nessas laterais, eu vou passar só um filetozinho de cola. Só um minutinho. Deixa eu tirar o excesso da cola aqui logo. Ai, mas deixa eu pegar uma fita aqui qualquer pra botar a cola, pra não sair errado aqui na fita. Só um minutinho, gente. Porque às vezes sai uma gota... Eu liguei a pistola e se eu não tirar o excesso, ela sai uma gota bem grande a primeira. Ó, só um filetinho aqui, assim, ó. Pra ele não ficar abrindo as laterais, tá? Eu não gosto. Gosto dele assim, arrumadinho. Tá? Aí, vem aqui também do outro lado. Passo uma gota... Um filetinho, nada de cola. Quem quiser passar cola quente, pode botar cola fria, T6000, cola de silicone também, tá? Aí, aqui, ó. Vamos passar logo na maquininha de selar. Maquininha de selar pra cá. Tá? Deixa eu pegar a minha pinça. Ó, a ponta não vai ficar assim, né? A cabeça da criança tá aqui, né? A ponta não vai ficar assim para baixo. Aí, você faz isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui. É, a gente vai fazer assim, né? Pera aí, gente, ó. Tá vendo? Deixa aqui dois centímetros, aqui, ó. Dois centímetros. Nem dois é. Deixa um e meio. Um e meio aqui, esse espaçozinho da pinça. Tá? Ó, a ponta não tá pra lá. Ó, como ficou a pinça, tá? Que essa pontinha vai ficar assim na cabeça da criança, não é isso? Aí, tira a print, gente. Pra vocês querem saber a pontinha, como é que vai ficar, tá? Dessa forma aqui, ó. Cortadinho assim. Então, eu vou vir aqui, ó. E vou... Já vai puxando. Cuidado pra não tocar na máquina. Quando eu tocar na máquina, o laço vai... Vai embora. Então, primeiro investimento, comprar a maquininha de selar e na viamento de companhia, tá? Essa maquininha aqui é um quebra galho. Ela deixa o acabamento perfeito. Eu não gosto muito de fazer esse acabamento aqui em isqueiro. Porque solta, desfia, ó. Tá vendo como a pontinha já ficou maior? Aí, se eu quiser corrigir isso aqui agora. Eu vou ter espaço pra colocar minha pinça novamente aqui, ó. E diminuir. Mas se ela estiver muito curta, ela do jeito que eu cortar vai ter que ficar. Infelizmente, eu não tenho como... Espaço pra consertar, né? Não vou ter espaço pra consertar. Então, agora a gente vai colocar o biquinho de pato. Deixa eu ver aqui atrás. Eu acho que eu apertei muito no meio ainda, tá vendo? Aperta menos, tá, gente? É só pra segurar mesmo. Precisa esmagar o laço, não. Então, bora aqui. Pronto, o laço já tá aqui. Aí, você tá aqui de frente pra você, que é como vai ficar na cabeça da criança. Você faz assim. Cadê o biquinho de pato? Aqui, ó. Seis centímetros. Bora, minha filha, trabalhar. Ó. Aí, ó. A gente vem aqui, né, ó. Segura um pouquinho. Tá? Eu ensino a colocar a tag. Vou deixar o vídeo aí, ensino a colocar a tag aí a vocês, tá? E agora, vamos usar a fita número dois da Sinibu. Pra fazer o nosso acabamento, tá? Deixa eu cortar aqui, ó. Não botei uma durexinha, né? Pra não tá indo embora. Essa fita tem que selar com bem cuidado, tá, gente? Porque ela é fininha, né? Olha bem o outro vídeo também dele sem ponta. Pra você ver o alinhavo, tá? Eu tenho três vídeos. Dois vídeos aqui no canal, senão não faz isso assim sem ponta. Então, assim, meninas. Essa medida aqui também ficou muito boa, tá? Essa medida é de cinquenta e quatro, deixando sete pra ponta, né? A ponta você depois ajusta aí de seu gosto. Aqui a minha posição não tá muito boa, porque se eu ficar muito próxima do laço, minha cabeça vai ficar na frente da câmera. Vocês não vão ver. Aí, pra completar também... Meu grau de óculos agora é pra perto e longe. Eu não me adaptei ainda pra perto e longe. Aí, fico sem óculos, porque senão nem vejo... Aí, fica complicado aqui. Mas eu tô sem óculos no momento. Pronto, ó. Pronto, ó. Isso aqui, só arrumar. Tá? Aqui você bota, ó. Tá vendo como com a tag? Como dá toda uma vida ao laço. Bora ver a medida desse agora? Eu acho que não ficou muita diferença, não. Vamos tirar a medida pra gente ver. É... Não, Ana Paula. Tá errado. Deixa eu pegar outra pontinha aqui, ó. Daqui pra aqui. É, não deu muita diferença, não, né, gente? 11,5 só. Com a ponta que aumenta, né? Pra 13. 11,5. O outro deu quanto? O outro deu... Deu 11. Então, aqui só aumentou meio centímetro a diferença. Ó. E aqui agora é só arrumar, né, gente? Arruma. Tá? Quando for tirar foto. Foca bem aí um... Um ângulo que o laço fique bom. Tá? Que saia perfeito aí na sua foto, ó. Eu ainda acho que vou cortar mais um pouquinho essa ponta. Quando encerrar o vídeo aqui. Então, é isso aí. Esse aqui é o com ponta. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Um assinho barato. Sugestão de preço, Aninha. 15 reais, gente. 15. Eu não gosto de dar sugestão de preço, não. Porque cada região tem seu valor. A mão de obra, às vezes, é diferente. Meu tempo é diferente do seu tempo de fazer um laço. Onde você comprou o seu material é diferente. Onde eu comprei o meu valor. Às vezes, eu pago o frete. Você não pagou. Entendeu? Então, isso influencia muito no resultado do valor do laço. Mas, pra você se basear, né? Ter só uma noção de mercado. Eu já até falei que ia gravar um vídeo aqui de precificação. Mas, ainda não tive tempo. Eu quero fazer uns posters pra trazer, pra mostrar. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de verdade do vídeo. Tá? Feliz Natal!